Música Chegamos ao final de mais um ano e a Prefeitura de Manaus alcançou grandes resultados. Vamos apresentar a vocês o que tivemos de melhor em 2022. Música Falando em meio ambiente, o programa Manaus Verde segue a todo vapor na Prefeitura. Já foram produzidas, plantadas e doadas mais de 55 mil mudas de plantas, o que melhora muito a qualidade do ar na nossa cidade. Assim como o projeto permanente da gestão, o Manaus Sem Fumaça, que conta com diversas ações de conscientização para todos os públicos. Desejamos um 2023 repleto de alegrias e novas conquistas. Continuaremos trabalhando com dedicação e compromisso para construir uma nova Manaus a quem mais importa. Você! Feliz Ano Novo e até logo! Música 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 Música